tá faltando uma coisinha aqui, estamos aqui começando, começando o Godfall, já que eu não tenho os outros jogos mais novos, então vamos de Godfall né, fazer o que Godfall, começar pra conhecer o jogo, é novo também, e vamos lá, deixa eu dar uma mexida no gráfico, não apareceu nada de áudio, não apareceu nada, só apareceu em inglês direto não tem português, não tem, será que não tem português, ou... subtítulo, botar um pouquinho maior subtítulo música, vou dar uma diminuição na música vídeo, ver o tamanho do vídeo tá tá, save video... tá no tamanho errado tá errado, ó, o tamanho... aí, confirme... e aí vai vídeo, qualidade épica, não sei se vai travar, eu vou deixar na épica, mas não sei se vai travar não eu vou dar uma diminuída, eu vou dar uma diminuída, porque eu vou... tá garantindo tá garantindo o hang tá bom o hang tá bom o hang tá bom, ele dá uma... não tem chance de gargalar né estamos hang o jogo é bem... bate nossa, bate com R1 o longa o hang tá Etix o hang bunun com 7 Edou oble com 5 arregirão Isso é lucro. tem algum lock? que lock? lock que nem o se não tem bicho ainda e aí E aí E aí E aí E aí E aí e também travador não sei se é no controle que assim ou se ela é mesmo me travadão meio pesado sabe tem uma coisa aqui para baixo se isso era para ajudar o cara eu já segui matando e aí e aí e aí e aí e aí e não pula engraçado que não pula a esquerda é o ar e não faz nada e aí tudo falso pulo falso e aí e aí e aí e aí e aí também e aí e aí e aí e aí Eles estão me dando algumas coisas já, mas eu não tenho nada para usar O que é da puta? Caralho! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Caralho, quase morri Sei pegar a manhãzinha do jogo Lifestone Demorou um pouco pra passar, mas tá quase morrendo O volume tá sendo meio travadono Vai, good fall Zwing, zwing, zwing Ah, putz, não sei o outro sem querer Ué 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 Eu passei tudo, jurei o caminho inteiro aí, não é nada aí. A entrada ali? Find the Sound Forge Temple and Freeze, não é esse aqui? Ela não quer deixar o templo, eu sei. Filho da puta! Vem! Aqui é o mago? Ae, agora eu tenho escudo. Agora tem escudo, maluco. O cara explodiu. Nossa, sem querer. Fiz um parry perfeito ali. Agora eles estão fodidos. Agora eles estão fodidos. Agora eu estou... Agora eu estou mostrando! Tem um escudo pelo menos pra me defender. Caralho. Acho que é um escudo. Vamos lá. Vamos lá. Já morri! Agora se tem um escudinho, né? Agora eu tenho um escudo! Agora eu tenho um escudo! Uhu! Uhu! É, tô aí! Head Power Attack! É, então... É o tradicional! Ficou vermelho, tu foge! Nossa, eu tentei... Não dá pra fugir com o escudo! Não dá! Não dá pra fugir com o escudo! Tentei pra cá pra cima! Ah, tem um burro ali! Não tinha visto que ele burro! Ia passar direto e nem ia ver! Approach the entrance! Chega um bichão aqui! Tô até vendo já! Estou até vendo que vai vir um monstrão gigante! Fodástico! Nossa, tamanho do mogul! Highlord Funlaxer! E aí Bem hard to learn! Bem... Bem... Toma! Toma! Uhu! Bater nas costas dele que dá mais dano! Não tem estamina! Que é bem mais fácil! Toma! Highlord Funlaxer! Nem que tava tão mal assim! Nem tomei uma pancada dele! Só uma talvez! Nem sei! Se eu tomei! Soca! Soca! Puff! Um cara ali de boas! Caindo aqui! Caí? Não sei aonde eu caí dele! Não entendi muito bem onde eu tô! Na verdade esse jogo! You briefly muni to the mansion and you evade! Mt. Eu não tenho estamina então posso ficar dando invasão! Chesssh! Chesssh! Manda eu possa ser enorme! Na hora que eu quiser! Estamina é infinita! Omega dark souls. Da uma rolada pro lado e fodeu! Rodeu! Errou e fodeu! Toma nada filha da puta! Nossa, que cheiro ruim de bosta. Os Loads não é Playstation 5, né? Tem Loads. Se fosse Playstation 5, né? E você sabe porquê eu estou aqui. Você sabe porquê eu estou aqui. Eu estou no fim de jogar Dragon Age Inquisition. Puff, morreu. O Deckside tem um bicho desse que é chato, que ele pula e gira. Oh, bichinho chato. Chato da molestia. O que é isso? O que é isso? Os bichos estão automaticamente virando nível 2. O que é isso? Ah, agora eu tenho experiência. Antes eu não tinha Mega Morph Stone. Morph Stone ainda deve ficar loot... Silvermane. Needle. O que é isso? O que é isso? Knight Lifestone. Common Lifestone. Posso trocar? Não. Armory. O que é isso? Ah, eu tenho um machadão aqui, maluco. Savage, Lory. O que eu fiz? Caralho, acho que eu quebrei Como é que vai pegar mais Que porra é essa? Tá tudo lá em cima Tá bugado lá em cima o bagulho Tá tudo bugado lá em cima Ficou bugado lá pra esquerda Porque Gola pra cima Emprotecnique LTRB LTRB Performing on Northrend Technique Você pode pegar essa daqui Começou 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 Esse cupim maldito Caralho, tudo bugado lá em cima Esse aqui Eu botei a tela menor Pra ficar encaixada certinho Bugou tudo lá em cima Foda-se Fica assim Agora eu tenho dois negocinhos Queira, gente Queira, gente E Queira, gente Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou subir então, né? Só tem essa aqui pra subir, então eu vou subir. O monolith é uma arma do que o outro. Ele tem o poder de resumir a realidade. E seu irmão controla. Por agora. Ele quase tem o poder de um deus. E você é um homem. Eu não vim aqui por sua empolgação, Sanctum. Agora eu tenho experiência. Não parece ser um jogo muito grande, pelo jeito. Esse é um jogo assim, mais linear, rápido. Mas parece ser divergidinho. Pelo menos. Dá pra pular? Se não, dá pra pular lá embaixo. Os cupim tão me atacando de novo. Cupim maldito, cupim maldito. Tem menos agora. Também vai dar pra aprimorar a arma. Essas coisas, né? Básica de RPG. Atacado pelos mosquitos. Pelos cupim de novo. Eles atacaram mais cedo. Porque eles estavam atacando mais tarde. Agora eles mudaram o horário. Uh, foi dois. Ah, tem um filha da puta tirando nele. Toma, Protector. Protector. Pá! Caiu meus pés! Por enquanto, tem os inimigos basicão, né? Vou começar os inimigos fodão. E daí eu vou começar a chorar. Conta só esses amiguinhos fraquinhos aí. Não dá nada. E aí eu vou começar a chorar. 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 Filha da puta! Vem! Filha da puta! Tá errado! Ah, tinha que sentar um pau nele. Tive que sentar. Vou botar o pau neles, senão eu ia morrer Journey Marks... que porra é essa? Mais vinte cintech damage Mais... Equipo... O que é salvage? O que é salvage? Lore Amuleto Ah, dois anel Agora meu mate está a 86 pelo menos Não abre porta, acho que ainda não foi de abrir porta O negócio dele é só matar pessoas, matar monstros sem abrir porta Se abrir porta é demais para ele Toma! Puuuuh Ele recupera sozinho Aquele psico tem que fazer alguma coisa Que pare-ce? O que é que ele bebe? Beleza! Obo está errado Obo está errado Obrigado. Nossa, ele tem que sair, não deu. Uh, explodiu. Ui, aaaah! Boa. Meio ruim nas botões, na hora que eu confundo botão, só que eu aperto pra frente e pra trás e o cara defender, não é pra defender, confundindo, tô confundindo, faz muito tempo que eu não jogo Dark Souls, Dark Souls dá essas noções, defesa e ataque, Dark Souls também é muito mais punitivo, acho que o Dark Souls tinha morrido já, estava muerto. Dizendo. 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 Vamos lá. Os mais fortes são os mais fáceis de matar, os mais fraquinhos, que é mais rápido, que é foda de matar. Ele tem que ficar vindo pra frente, vai pra trás, vai pra frente, vai pra trás, vai pra trás pra poder pegar os caras. Esse aí tem um padrão muito fácil de descobrir. Dá um passinho pra trás, pum, fora do dano. Destrói tudo, destrói tudo! Show Shatter. Use IRB pra converter... E aí? Hein? Tchau. 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 Ah, entendi, tu vai acabar batendo até ele virar um, tipo, encher a barra, depois ele dá uma porrada Sabe que era pra destruir os bagulho aqui, eu tô destruindo O senhor no ouvido, ele falou assim, destrói tudo o bagulho que tá aí, eu falei, tá bom, vamos destruir então Tem certeza? Não, tem certeza, pode destruir, tá bom Eu fiz muitos pulei no... No... como é que chama? Sama, como é que chama? No Mortal Shell, Mortal Shell, daí... Pá, 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 já fazia... No golpe voltava, no golpe voltava Vai dar puta Toma Toma Tem uns bóis gigantescos, tô até vendo já Tem uns bóis gigantescos, tô até vendo já Não, não é igual do Azura, né, que é o tamanho daquele... O cara é bluta coelho do espaço Go deeper Tem dois, nem tinha visto que tinha dois Coelho Bem O charte ali é forte pra caralho, dá uma explosão, mata e tudo tá em volta Se tivesse mais gente em volta, ó, velho Parece que é pra usar, tipo, ah, tem um monte de bicho, ele tá batendo, 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 batendo em algum lugar Tu usa aquilo ali, pau! Explode todo mundo É bem linear desse jogo também, não tem muito segredo, né, só ir reto Acho que tem um monoco ali Pra conversar ou vai me matar? Você deve parry Você está ficando perto de mim? pertei e botou, mas não deu vai ele quer ensinar as coisas mas ele obriga a gente a fazer eu tinha matado ele muito mais rápido se eu não tivesse ele já tinha morrido sem parol ele já tinha morrido vamos lá tem um life stone novo ah esse aqui é life stone ah tem mais um nível pode puxar isso daqui mas não 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 Pular em ataque, deixa eu ver... Boi aí. Soul Chartered... Ah, esse aqui é bom ontem. Deixa eu... Ah, não dá. É só apertar no tempo correto a URB, a porrada, eu faço um ataque especial lá. Tá bom. Faço um dano especial. Vem. Fica, não pleio. Vem. 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 Vou botar mais uma pareda Caralho esse maluquinho é grande Ixi, aquele lá vai vim Nossa, aquele lá vai vim muito Não, que milagre Ele tava com muita cara que lhe vim Ele tava com muita cara que lhe vim Ele deveria poder derrubar o seu irmão e todas as suas forces Diga-me Eu vou encontrar uma maneira Eu apenas preciso entrar dentro do monolith Tentei derrubar meu irmão E aí E aí E aí E aí O que serve ali? Entendi. Como esperastei a reagir, Arn? Tenho um dever para parar. Oh, meu Deus. Eu prefiro a tonilha Tentei escapar mesmo Eu não fico Tentei 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 Tem limite Tem limite Tchau Toma Por isso que eu digo que a vez é mais rápido eu vou fazer esse negócio Vou ficar indo atrás deles Ai faz parry Né né Se eu meter o louco é mais fácil do que Ficar fazendo parry Tem muita área explorável esse jogo né Vai pra lá Tem um lado aqui pega uma coisinha Vai pra cá Nada assim de muito Isso aqui é pedra É Eu tenho um codex O que é um codex Méritos MÉRITO O que eu faço com esse negócio que eu tô pegando que eu não sei até agora Não consegui descobrir Não falou nada ainda pra mim o que eu faço com isso ai Só pegando mas não disse nada Até agora não disse nada pra mim Mas não tem que fazer isso aqui Fazer upgrade Deve ser upgrade pro jeito nenhum Um pequeno de arma 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 Não tem que fazer essa coisa E como é que eu toco de arma? Um pequeno de arma E como é que eu toco de arma? Ah! Tamanho do martelo! Eu perco escudo também? Não? Não perco escudo, escudo ainda permanece Vamos ali, onde você tem essa porra aqui? Shumflare orbs, surviving to the dance party Vou ver se vai dar 45 segundos Ah, essa não é tão difícil de ver Masa sim! Bem ruim na verdade Mas... O filho da puta Acabou? Ah, tá chegando É, na verdade não é muito bom esse martelo, mas... Mas é divertido Não é muito bom, mas é divertido É divertido o jogo assim, mas é bem simplão Não vale a pena muito essa arma pesadona não, hein? É muito pesada pra achar o timing dela, é muito ruim Eu gosto de uma arma mais levezinha assim Eu gosto de escudo e espada Você me ajuda, mas... Uma condição Bom, galera Eu vou ficando por aqui E vamos para a próxima parte Começando com The Guardian Vamos lá Aqui eu acho Olha, tem aqui, ó Oh... Black Shopping Cambridge Obrigado.